Oi gente, eu sou a Cintia, sejam bem-vindas aqui ao canal, bem-vindos ao canal Eu estou aqui ó, na piscina ali, Foz do Cavado, em Esposende, nós viemos conhecer E aí, não tá tão quente hoje, 17 graus, mas vamos lá tentar ver o que tem pra fazer aí O que a gente vai conhecer, vou mostrar tudo pra vocês Gente, olha que brinquedo bacana, as crianças piram Pena que tá fechado, né gente, por causa da pandemia Ali ó, parece que é um canal, não é uma praia Lá é a piscina e aqui é uma tenda, a gente tá tocando música e tá tendo ginástica, eu vou lá ver É ginástica gente, olha que bacana É público tá Bem legal Pessoas chegando ali na piscina Ai gente Expectativa, vamos ver Vamos ver se a água vai tá gelada Aqui gente, olha, não é o mar Bom, mas parece um canal realmente, tá, um pouco de ressaca com balança Mas não me parece uma praia, porque não é aberto Perdoem a ignorância, mas realmente Eu não sei dizer Conheceu um lugar diferente, né gente, olha que lindo esse brinquedo, tô apaixonada Logo que a gente entra aqui ó, pras piscinas Tem aqui o álcool Álcool gel Desinfetante A gente pisa aqui E pega o álcool aqui Já já, vou passar na mão E aqui o tapete higiênico, né, com água sanitária Aqui a lixívia Pra você entrar já limpinho E gente, ó Todo mundo de máscara Lá dentro vocês vão ver A gente vai ter que usar a toca Aqui ó, pra mostrar a ocupação Se tá baixa, elevada, plena Aí aqui tem ali as pulseirinhas Tudo bem organizado Aqui ó, a gente tem que entrar no balneário Pra poder trocar o sapato Então a gente não pode Eles falaram pra gente vir com um sapato Ou um chinelo, como a Gabriela veio E chega aqui e tem que trocar Pra usar outro Nós já trocamos, né, de roupa E estamos nos encaminhando para a piscina Vamos ver Vocês vão ver junto comigo Vamos ver junto Aqui mais um álcool gel E gente, bem legal aqui a piscina Essa daqui você tem que usar a toca E aquela outra piscina lá Acho que deve ser a salinizada Bem legal, né Aqui ó, pra criança Deixa eu ver como é que tá a temperatura Pra falar pra vocês Quentinha Delícia Aí sim Gente, aqui olha Olha a vista Olha isso Olha que bacana Não sei se dá pra ir aqui, ó Aqui embaixo Se der eu vou, certamente Lá tem uma ponte Acho que não dá, hein Mas eu vou descobrir Aqui ó, tem um barzinho Pra você comprar drink Bebida Sanduíche, olha Baguete com atum Aí você pode lanchar Aqui nesse pedacinho Tem as espreguiçadeiras ali Que você pode pegar Pra usar aqui Mas eles ajudam a arrumar E aí a gente ficou ali No cantinho dos brasileiros Ali No sol Pra ficar se esquentando Igual o jacaré Eu vou agora lá no final Pra ver o que que tem lá Chegando aqui no final, gente A gente tá dentro, né Da piscina Então não dá pra ir lá Olha que legal Essa ponte aí, ó Vou tentar ir lá depois Que dá pra sair daqui E depois voltar Então como a gente tem o ingresso Vamos sair Gente, olha Como vocês estão vendo Ainda não entrei na água Quando eu entrar, gente Também não saio mais Então é bem bacana aqui Vamos ter um dia agradável A Gabriela tá ali, ó Passeando E é isso Dando a volta na piscina Pra mostrar pra vocês Eu vou um pouquinho lá dentro agora Vou dar a volta lá dentro Pra mostrar Como é um pouquinho Olha, lá em cima Tem uma academia Tá vendo? O pessoal tá Não sei se a gente vai poder ir lá Muitas coisas estão fechadas As saunas Tudo por conta da pandemia A piscina é aquecida O ambiente chega a ser quente Tem essa parte aqui Pra criança Olha o eco aqui Do pessoal falando Tem essa parte aqui Também é pra criança Porque é bem rasinha Aqui já começa a ficar mais fundo E essa parte aqui, gente Só com toca Eu comprei a toca Mas cadê? Sei lá Vamos ver se eu vou vir Pra esse lado de cá Eu trouxe a toca Mas acho que eu não vou ficar muito aqui, não Olha como é bonito Também tem um espaço aqui Tá vendo? Pra pegar sol É uma área mais interna Bem bacana Aqui, ó Salva a vida Tudo organizadinho Também, gente É oito euros, né? Mas é bem bacana E lá fora É onde eu tava agora Tem uma hidromassagem também, gente Que não tá funcionando Por causa da pandemia Lá em cima tem Café Lá em cima tem café Vou tentar descobrir Se a gente tem acesso Aquilo lá Aqui em cima tem Lojinha Se você esquecer o biquíni Nem vou entrar, gente Tem um salão de beleza ali De estética E cabeleireiro A gente não pode filmar Então eu tô filmando Do lado de fora, tá? Cabeleireiro Ali a estética E aqui a cafeteria Lá embaixo A piscina E aqui a cafeteria Eu não sei Se a gente vai lanchar aqui ou não Eles estão ali Assistindo o biquíni Tem almoço Tem sorvete Bem legal Voltando aqui agora Não tá nada, gente Estética Cabelo Isso aqui fora Ali que é academia Academia E a gente vai descer E voltar para a piscina Vamos passar novamente pelo tapete Nós entramos por ali Vamos passar novamente pelo tapete Pelo balneário E piscina Tá bonito Que essa torta Hein, rapaz Aqui pode trazer Alguma coisa assim Um lanchinho Ou um sanduíchezinho Um coolerzinho Com alguma coisa Pode trazer E aí, gente Só relaxando Um ventinho gelado Quando você entra na piscina Que você sai É aquele friozinho Depois fica no sol Se esquenta Aí vai lá pra dentro Aí a piscina é quente Aí quando sai Sente aquele friozinho Bom, como eu gosto De sentir frio Então Top Gabriela tá Toda enrolada na toalha Só relaxando aqui No solzinho Todo mundo aqui junto Brasileiro, brasileiro Brasileiro, brasileiro Brasileiros Uma coisa aqui Bem legal Eles fazem Eu esqueci o nome Desse esporte Mas é que eles fazem Vários esportes Nessa praia Tem um lá, ó Lá embaixo Velejando Já passou aqui Caiaque Já passou jet ski Vou tentar pegar Pra vocês Olha o jet ski aí Gente Gente Aqui tem aula Bem pra iniciante É claro Mergulho aqui na piscina Tá incluído Então pra quem quiser Também é bem legal Aí eles tão ali Mergulhando Tem um instrutor Ensinando E aí vai um de cada vez Eu não vou fazer Porque eu não tô no momento Não tô muito na vibe Não E aí O que vocês acharam Da piscina Aqui de Esposente Conta pra mim Aqui nos comentários Se você conhece Outra piscina bacana Pra indicar Desse aqui pra mim também Que eu tô querendo saber Lembrando gente Que eu tô em Braga Então vê aí Me indica uma coisa Mais perto Então se você é novo Por aqui Já deixa o seu like Se inscreve no canal Um super beijo Até o próximo vídeo Que vai ser Mostrando a parte de fora Lá Um pedacinho de Esposente Que não aqui é piscina Tá Tchau